Pessoal, olha só. O papo tá super legal, super interessante. E acabamos entrando em uma outra área muito louca que vai acabar acontecendo. Alguém já chegou a ver o Homem Bicentenário, um filme com o Robin Williams. Esse é um filme clássico pra te ver. É um filme legal, é um filme light pra te assistir, que é muito legal. O Homem Bicentenário. Pode se ligar na alocadora. Como é que é a história? As pessoas, é uma época mais pra frente, as pessoas começam a ter robôs pra fazer serviços de casa. Certo? Só que os robôs começam a ficar tão inteligentes que eles começam a adquirir uma inteligência própria. E começam a demonstrar sentimentos, sensações. E esse robô, então, vai começando a... Ele vem em uma mesada, digamos assim, do cara da família que comprou ele. E eles sempre tratam ele muito bem. Esse robô começa a usar esse dinheiro pra fazer upgrade em si. E começa a se transformar num cara parecido num ser humano. E no final das contas, o cara adquire o direito de viver como ser humano. Apesar de ser um robô. Porque ele é absolutamente igual a um ser humano. Se tu for parar pra pensar, não tem o porquê isso não acontecer. Não tem o porquê uma hora, uma máquina que imita o ser humano, seja tão... Seja igual ao ser humano. Com sensações, com sentimentos. Eu acredito que o sentimento não vem da alma. O sentimento vem da complexidade do cérebro. E na hora que a gente gerar um cérebro eletrônico tão complexo quanto o nosso, as máquinas terão sentimentos. E isso vai ser bizarro. É, isso vai ser bem bizarro. Quem vai viver isso no futuro são vocês. Mais do que as outras turmas. Certo? Vamos lá. Rapidinho. Pode comentar. Eu acho que já vi que daí, inconscientemente, dentro de uma hora ele vai com um décimo de uma... Ele tinha visto uma história do lado do biblioteco, não é? Acredito que sim. É possível que seja o mesmo filme. Fala, Guilherme. Esse é o do robô. Também tem o décimo de uma raccóloga origem. Muito legal. Muito interessante. Bacana pra filosofar sobre isso também. Então, eu vi esse filme uma vez com meu pai, a gente tava em casa, a gente tava passando de cara não acabou nos bendecidos por primeiro lado. É, esse filme, assim, quando eu comecei a ver, eu pensei a boagem, né, pra dar uma olhada. E quando eu terminei o filme, eu entendi o que o autor quis dizer. E pra mim fica muito claro que num futuro não muito distante, isso tudo, de certa forma, pode acabar acontecendo. Muito louco. Não, é, falando daquela coisa lá, que fala sobre a cura da hipótese cerebral, da morte cerebral, também tem um menino, não sei, de 18, 16 anos, que fez a cura do câncer da AIDS, né, no livro que eu quero conhecer. Não, é, infelizmente, a gente ainda não achou a cura definitiva nem pra AIDS, nem pro câncer, infelizmente, essa cura ainda não existiu. Mas, assim, diariamente, pessoas novas têm grandes ideias. Não, mas inventou uma cura, mas eu não sei pra quê. É, de repente, pra algum outro tipo de doença é possível, tá? E, assim, crianças, às vezes, mais novas têm ideias geniais. São pessoas que são esforçadas desde nova, estudam muito desde nova. Tem um menino, por exemplo, de 12 anos, recentemente, nos Estados Unidos, ele, né, ganhou um prêmio lá por ter percebido que quando a gente vai colocar aquelas placas solares, né, pra receber o sol, ele percebeu que se colocar as placas solares aleatoriamente espalhadas pra todo o pão delado, absorve mais radiação do que se tiver a placa virada, parada, num lugar só. Certo? Imitando as folhas de uma árvore, com as placas todas separadas. E tu vê um guri de 12 anos teve essa ideia genial que vai revolucionar essa área da tecnologia. Essa coisa que você troca de um guri de um guri de um guri de um guri de um guri, e o guri de um guri foi muito massa no ano passado, com duas falhas de todas as regras. Acho que sim. Ele é um autor. Eu não te vi que o guri foi que ele passei com a cabeça mudada. Ah, legal. E com essa partilhación da crença que assim... Interessante, interessante. Mais um comentário pra gente mudar de assunto. Exatamente, bem legal. Bom saber que vocês estão ligados nessas informações. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, apesar de estar super interessante.